Quando eu te encontrei, pude entender Que o amor é mais do que palavras O amor supera o mal com o bem O amor é como a luz da manhã Quando eu te vi, pude perceber Que em seu olhar havia o amor Brilhe a luz no coração Luz divina, presente de Deus Brilhe a luz que o mundo não pode comprar Foi Jesus que veio unir Nosso ar Eu sempre vou te amar Eternamente Pois o meu coração Já te entreguei No meu viver Você está Tão forte como um sol Quando eu te vi, pude perceber Que em seu olhar havia o amor Brilhe a luz no coração Luz divina, presente de Deus Brilhe a luz que o mundo não pode comprar Foi Jesus que veio unir Nosso ar A CIDADE NO BRASIL